O quanto a gestão tributária é importante na empresa? E ela já emenda aqui. Josué, por que escutamos advogados tributários discordando da mesma lei? Tributo também é subjetivo? Acho que há um ano atrás eu estive lá na universidade um advogado, eu diria até que um bom advogado como meu aluno. E foi até bem interessante que na época ainda estava nessa migração do... A questão desse problema que teve aí que as empresas contestavam, a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E até eu, já que eu confesso que eu não estava ainda por dentro, e ele chegou lá, não, já está aí, já é pacificado, já pode reduzir. E ele fez até uma apresentação lá para a turma. Aí ele colocou lá, mas sempre o que os contadores acham, que a gente realmente é muito assim, direto, cartesiano assim, a gente sempre contesta. A gente vê o que está na lei e a gente está... E realmente eu comecei a ver que é a questão da subjetividade, né? Nem tudo você tem... E daí é onde vêm essas grandes testes. Algumas coisas eu acho que é aventura. Mas você vê essa questão especificamente aí do PIS e COFINS, já é uma realidade para as empresas, já não está mais pagando na venda. E o interessante é que, especificamente nesse exemplo do PIS e COFINS, que a receita, a procuradoria perdeu a causa, está até uma coisa que eu acho que logo, logo deve vir alguma mudança, porque você quando vende, você exclui da base. Mas quando compra, você não exclui, você se acredita da totalidade, né? É uma coisa surreal, né? E segundo esse atleta, tem um outro aluno também, que também era procurador, ele disse que é porque não estava em jogo na ação as compras, é só as vendas. Então, ou seja, os créditos continuaram iguais, ou seja, a receita perdeu duplamente a causa, né? Caramba! E hoje, realmente, as empresas têm pagado um bom valor a menos, e algumas que entram na justiça já estão compensando, né? Então, ou seja, sempre a gente vai se deparar com essa questão, é o papel dos advogados, não é só a gente ter cuidado para saber o que é tese segura, e algumas... Saudável... E outro que é aventura, né? É. É.